Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. 95% das pessoas vivem e morrem sem nunca se darem conta de qual é a sua genialidade inata. As pessoas não sabem o que fazer. Por quê? Nós não tratamos daquilo que é o mais fundamental. Você deve simplesmente aperfeiçoar a sua competência. Onde quer que você esteja, você saberá como agir. Você funcionará com o melhor de sua inteligência e capacidade. Uma das coisas que uma pessoa, que na verdade nos encontramos há algumas semanas, o reitor da Harvard Business School me disse, nós estávamos conversando sobre liderança e ele estava partilhando sua filosofia acerca da liderança como reitor de uma grande escola de negócios. E ele meio que disse, para mim é sobre saber, agir, ser. Possuir algum conhecimento real e competência para liderar, executar ações e depois viver todos os dias dessa maneira. E uma das coisas que eu considero mais incríveis sobre a jornada de Sajiguru são as ações que ele realizou. Vocês viram alguns dos programas ali, mas talvez você possa descrever alguma das coisas nas quais você tem estado envolvido no mundo. Porque não se trata apenas de vir e conversar e fazer reuniões e filosofar. Na verdade, é sobre tomar ações. Então, talvez você possa nos contar algumas coisas que você tem feito pelo mundo e como você obtém recursos para elas. Quando nós falamos em ser, nós estamos falando sobre a natureza fundamental da nossa existência. A qualidade da nossa existência determinará a qualidade da nossa percepção. E a qualidade da nossa percepção determinará a qualidade do que nós sabemos e do que nós não sabemos. A ação é uma consequência disso. Se você colocar isso de cabeça para baixo, então, seria como dizer fruto, árvore, raiz, solo. Não é assim que funciona. Solo, raiz, árvore e depois fruto. Se você coloca isso de cabeça para baixo, você poderá obter algo forçosamente. Mas haverão danos. Hoje, eu estou trabalhando com vários líderes empresariais no mundo, tanto na Índia quanto no exterior. Hoje, eu não queria generalizar, mas eu diria que cerca de 60% a 70% deles, quando completam 45 anos, estão seriamente desgastados de muitas maneiras. Ou eles se tornaram emocionalmente sufocados por causa de suas, de um certo tipo de atividade, ou muitos deles estão sofrendo de vários tipos de doenças físicas, que, essencialmente, eles acreditam ser uma consequência natural do tipo de trabalho que eles estão fazendo. Porque você está fazendo as coisas à força. Se você não entende a ordem natural das coisas sobre como a vida floresce, se você quer o fruto primeiro, antes da árvore, obviamente isso envolverá maneiras de fazer as coisas à força. Quando você faz as coisas de maneira forçada, uma coisa pode ser alcançada, mas o resto ficará danificado. A maior parte das sociedades privilegiadas no mundo, em toda parte, não só aqui, está passando por isso. elas se tornaram prósperas. Mas a ideia, a ideia fundamental na busca da prosperidade, seja na vida privada, ou na sociedade, ou em uma nação, é porque isso nos dará uma escolha, sobretudo, quanto à alimentação e ao estilo de vida. Essa é a razão pela qual os seres humanos buscam a prosperidade, para que elas nos dêem toda uma escolha quanto à alimentação e ao estilo de vida. Então, sobre a saúde, veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora, eles dizem a você, seja qual for a sua, seja qual for a química, a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês ou muitos de vocês podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento e em dez minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, dez minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde, como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, isso e isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Agora, se você olhar para a vida das pessoas, essas escolhas não são algo que elas estão desfrutando, essas escolhas simplesmente estão as deixando enlouquecidas. as pessoas não sabem o que comer, as pessoas não sabem o que fazer, porque não tratamos daquilo que é o mais fundamental. Nós queremos estar na pista de corrida, mas não queremos desenvolver uma máquina para isso, só queremos ganhar. Ninguém ganha uma corrida porque deseja. Quem não deseja a vitória? Todo mundo deseja. Mas somente a competência vence no final. Portanto, quer seja na escola, ou na faculdade, ou em um ambiente profissional, ao invés de aperfeiçoarmos a nossa competência, nós estamos aperfeiçoando o nosso desejo, que chamamos de ambição, ou de alcance de metas, ou de sei lá o quê. Você está aperfeiçoando o seu desejo sem aperfeiçoar a sua competência. Ou talvez você esteja aperfeiçoando a sua competência, mas ela está surgindo por causa do desejo. Não. Você deve simplesmente aperfeiçoar a sua competência. O que você é capaz de fazer pode estar para além do seu desejo. Ou pode ser um pouco menos do que isso. Não sabemos. Porém, sem aperfeiçoar a sua competência, você está tentando aperfeiçoar o seu desejo. O que causa uma sensação desnecessária de estresse quando você se sai bem. Olha o sofrimento que causa. Você está sofrendo o seu bem-estar. Não há desculpas para isso. Pois o nosso bem-estar acontece às custas de uma grande perda e dor a todas as outras criaturas do planeta. E estamos sofrendo isso. simplesmente porque estamos colocando a carroça à frente dos bois. Portanto, você não pode colocar o ser no final. Saber, agir, saber e ser. Não, não. Ser primeiro. Como ser? Se você não sabe como ser, onde quer que o coloquemos, você sofrerá. se você sabe ser, se você tiver que trabalhar aqui em São Francisco, ou se você tiver que trabalhar em Marte, isso não importará. Onde quer que você esteja, você saberá como agir. Como você irá agir, você funcionará com o melhor de sua inteligência e capacidade. Isso é tudo o que você pode fazer. em nossas vidas, se não fizermos o que não somos capazes de fazer, isso não é um problema. Mas se não fizermos o que somos capazes de fazer, somos uma vida desastrosa. Isso é tudo o que estamos tentando evitar. que não acabemos por não ser capazes de fazer o que podemos fazer. Mas, uma vez que você cria esse estresse totalmente desnecessário e dispensável, no qual o seu desejo é maior do que a sua competência, sem aperfeiçoar a competência, ao invés de focar em tudo e aperfeiçoar a competência, nós estamos aperfeiçoando o desejo. Agora, você está criando uma situação na qual existe estresse. estresse significa que você está se movendo rumo à incompetência, não rumo à competência. Qualquer máquina no planeta só funcionará no seu máximo quando não houver sensação de atrito. Uma menor quantidade de atrito significa que aquela máquina é a máquina mais eficiente. Por que isso não seria verdadeiro para o mecanismo humano? Se este funcionar com o mínimo de atrito, funcionará no seu melhor eu serei melhor do que você? Talvez não. Mas eu estarei no meu auge e isso é tudo. E cada ser humano nasceu com uma certa genialidade. Mas eu diria que por causa do tipo de educação que nós temos adotado em nosso ao redor do mundo, não apenas em um lugar, e a maneira como estamos encarando a vida, eu diria que 95% das pessoas vivem e morrem sem nunca se darem conta de qual é a sua genialidade inata. Apenas cerca de 2% a 5% das pessoas percebem a genialidade daquilo que são capazes. O restante fará algo que outra pessoa está fazendo. Eles vão querer fazer aquilo. Eles querem fazer aquilo melhor do que os outros. Essa é a ideia deles de bem-estar. O que estou dizendo é que não importa como você caminhe, no que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer maneira você está sozinho. Ninguém está com você. Apenas o processo corporal, o processo material da vida, é que você pode compartilhar com as pessoas. Você vem sozinho e você vai sozinho, não é? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, você ainda vem sozinho e vai sozinho, não é mesmo? Então, no que diz respeito ao espírito, de qualquer maneira você caminha sozinho. Então, não misture isso. Então, essa parte você lida bem com ela. A parte material, de acordo com sua capacidade, até que ponto você pode fazer isso, você o faz. Eles vêm no seu caminho, isso é maravilhoso. Se não vierem, está tudo bem, não guarde rancores deles. é só que você não precisa ir por esse caminho. Talvez um dia, quando o médico lhe disser seu fígado está em mau estado, ele possa buscar o divino. Sabe? Sim. Você já viu as pessoas que estão caminhando pela manhã? Não todas. Existem certos tipos de pessoas, essas todas têm mais de 50, 55 anos de idade, elas emagreceram e estão andando com vigor todos os dias, religiosamente, elas estão lá. Todas elas são pessoas que geralmente tiveram um problema cardíaco. Elas quase morreram. então o médico delas disse, ou você faz isso ou você já era. Agora, a caminhada delas é como uma religião. Não no domingo de manhã, todas as manhãs. Você já viu essas pessoas? De repente, elas se transformam, elas comem corretamente, elas fazem tudo corretamente, porque o medo da vida e da morte chegou. Portanto, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de estímulo. Se você for sensato, você aprende apenas olhando. Se você não for sensato, você aprende apanhando. A vida vai te dar uma surra. A parte material de sua vida nunca é 100% adequada. Nunca pode ser. Não é assim? Existe alguma família que é uma família perfeita? Existe algum relacionamento que é um relacionamento perfeito? Existe algum negócio que é um negócio perfeito? Existe alguma profissão que é uma profissão perfeita? Não existe tal coisa. Não busque isso. Sua vida se tornará um desperdício e uma fantasia se você procurar tais coisas. Todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas. Isso é tudo. Assim, você se certifica de que a parte espiritual de sua vida você lida com elas 100% apropriadamente. O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? É que... se... você cobrir algo com muitas coisas não conseguirá sentir, não é? Neste momento, você é uma enorme acumulação. Uma enorme acumulação. Coisas em excesso foram acumuladas que você chama de eu? Começando pelo seu corpo físico? Pelo menos, embora haja um espaço considerável para expandir, o corpo físico tem algumas limitações, você não pode expandir além, você não pode acumular além de um certo ponto, pelo menos. Se você acumular demais, o momento da coleta chegará logo. Sim, pelo menos o corpo físico há uma limitação, mas com a estrutura mental você pode acumular fenomenalmente e ao carregar tal amontoado na sua cabeça, você não sentirá nada. Especialmente se começar a acreditar que o amontoado que está carregando é você mesmo. quanto menos você se tornar, mais receptivo você se torna. Quanto mais você se tornar, menos receptivo você se torna. Ou em outras palavras para dizer de forma bem crua, você está muito cheio de si mesmo. Se você reduzir isso, como pode não sentir? Você terá que sentir. O que eu deveria sentir? Eu deveria ouvir sua voz? Por favor, não. Se quiser ouvir minha voz, coloque um CD ou algo assim. Se estiver ouvindo vozes, então você precisa de tratamento. Isso não é sobre ouvir vozes. O que está sendo inserido em você na forma de iniciação é um processo vivo. Se você não estiver muito cheio de si mesmo, se você sentar aqui, isso irá reverberar constantemente dentro de você, sempre. portanto, uma vez que haja uma energia viva dentro de você, tudo o que você precisa fazer é liberar o espaço para ela. Se você liberar o espaço, não deixará de percebê-la? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? As pessoas que você ama não são fáceis. Transforme-se de tal forma que, estando em sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. No que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer forma você está sozinho. Namaskaram, Sadhguru. Eu estou em um relacionamento com uma pessoa muito amarga que não se interessa por espiritualidade. Como posso lidar com o meu relacionamento sem me perder no caminho espiritual? Se sua preocupação é apenas seu crescimento espiritual, então, se você tem um demônio como parceiro, isso é a melhor coisa. Mas, seu parceiro, seu marido, sua esposa, não se trata apenas de crescimento espiritual, você também quer ter uma vida agradável na família? Portanto, você deve escolher alguém que goste, alguém que você goste, mais pouco, tem um... Qualquer ser humano no planeta, tem algo que você não gosta neles. Não é assim? Então, você usa essa parte para seu crescimento espiritual e do resto, você desfruta. Assim como a vida. Portanto, se sua intenção é ter uma boa família, então uma relação tanto harmoniosa é necessária entre as duas pessoas. Caso contrário, não vai funcionar. Especialmente se você tiver filhos, então, uma relação harmoniosa é necessária. Caso contrário, você irá prejudicar a nova vida que está crescendo. Se você cria uma atmosfera nociva, você irá estragar a nova vida que está crescendo. Ninguém tem o direito de fazer isso na realidade, mas as pessoas estão fazendo isso. Mas nenhum ser humano tem qualquer direito. Você pode prejudicar a si mesmo o tanto quanto quiser, isso é uma escolha sua, mas você não pode prejudicar uma vida nova que simplesmente está crescendo. Então, se você... Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Procurando uma vida boa, vida familiar, então, é preciso encontrar um relacionamento harmonioso e isso significa pelo menos ter algumas áreas em comum. Mas se você está procurando por uma vida espiritual, não importa que tipo de pessoa ela é, você pode usar tudo para seu crescimento, tudo para seu crescimento. Se seu foco for somente esse, mas geralmente seu foco está nos dois sentidos, você quer um pouco daquilo e um pouco disso, o que é um caso misto, então fica um pouco complexo. Então, para estabelecer uma relação harmoniosa, exige esforço, exige compromisso, exige amor, perseverança, exige perseverança, sabe? Alguém que é constantemente de um jeito, você quer construir uma relação harmoniosa com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho da pessoa. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. Então, o que você pode fazer? uma coisa é se transformar de tal forma que, estando na sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. Apenas ontem, algum... Você sabe, outro dia eu saí na chuva, eu saí, começou a chover e eu estava carregando meus dois telefones da Índia porque eu estava esperando algumas chamadas e... Quero dizer, um é da Índia, um é da Europa, um é da América, eu tinha três telefones. Um estava na minha jaqueta, o outro no bolso da calça e... Quando eu cheguei, eles tinham molhado, os dois telefones pifaram. Então, as pessoas ao meu redor estavam dizendo, Sadguru, por que carregar dois telefones hoje em dia? Podemos colocar dois chips em um telefone. Se você segura desse jeito, você pode falar no chip da Índia, se você virar, ele logo muda para o outro chip. Você não tem que mudar nada. Assim, ele ativa um chip. Se você virar, ele ativa o outro chip. Você tem que se tornar assim. Eu fiquei muito desconfiado desse telefone, eu não adquiri um. Mas você deve se tornar assim. se você quiser levar com você as pessoas que estão ao seu redor. Se você quiser caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se você quiser levar pessoas com você, então é preciso um esforço considerável. Quando perguntaram ao Gautama essa questão, é melhor seguir no caminho sozinho ou com uma companhia. Ele é... Ele não é como eu. Ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo para não andar com ninguém. Ele não está dizendo para não ter companhias. mas ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Porque eles podem dominar você. Eles podem tomar tanta energia e tempo. E você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e lhe levar para o caminho deles ao invés de você os levar para o seu caminho. Todas as possibilidades existem. Sim? Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou, como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, estar destruindo a humanidade. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o NIM faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é ele irá manter o seu trato digestivo. Uma coisa é se transformar de tal forma que estando na sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. Apenas ontem, algum... Você sabe, outro dia eu saí na chuva, eu saí, começou a chover e eu estava carregando meus dois telefones da Índia porque eu estava esperando algumas chamadas e... Quero dizer, um é da Índia, um é da Europa, um é da América, eu tinha três telefones. Um estava na minha jaqueta, o outro no bolso da calça e... quando eu cheguei, eles tinham molhado, os dois telefones pifaram, então, as pessoas ao meu redor estavam dizendo, Sadguru, por que carregar dois telefones hoje em dia? Podemos colocar dois chips em um telefone? Se você segura desse jeito, você pode falar no chip da Índia, se você virar, ele logo muda para o outro chip. Você não tem que mudar nada. Assim, ele ativa um chip. Se você virar, ele ativa o outro chip. você tem que se tornar assim. Eu fiquei muito desconfiado desse telefone, eu não adquiri um. Mas você deve se tornar assim. Se você quiser levar com você as pessoas que estão ao seu redor, se você quiser caminhar sozinho, isso é muito fácil. se você quiser levar pessoas com você, então é preciso um esforço considerável. Quando perguntaram ao Gautama essa questão, é melhor seguir no caminho sozinho ou com uma companhia? Ele é... Ele não é como eu, ele é seco. é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo para não andar com ninguém, ele não está dizendo para não ter companhias, mas ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo, porque eles podem dominar você, eles podem tomar tanta energia e tempo e você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e lhe levar para o caminho deles ao invés de você os levar para o seu caminho. Todas as possibilidades existem, sim? Tem ferramentas e tecnologias para fazer isso? Toda a ciência do Yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por Yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um Criador? O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar, você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar, você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes, você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como um embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida, no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso, ou em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo o que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa. A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis. e você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo o que você quer aconteceu? Então, isso é tudo o que você está procurando. Então, tudo o que você precisa fazer é se comprometer a criar isso, a criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre, se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa e a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os quatro elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existe... O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? A mente que está em um estado de Samyukti é chamada de Kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas quatro dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo o que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer se você organizar essas quatro dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo. Agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar e a cada dois passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas quatro dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, ah, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rupias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz, não é possível, você também está dizendo, eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo, eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus ou em um templo ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam, pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente que tem uma fé simples em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa. Eu não sei como. Você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela, não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Não use o seu ser profundo. Não tente se conectar. Porque com todas essas coisas, você entrará em estados alucinatórios da mente. Aí o Sadhguru vai começar a falar com você e coisas vão acontecer e... não entre nisso. Então, o que devo fazer? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um Criador, Ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um Criador, Ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Então, apenas olhe para si mesmo e veja... Você pode ser um homem muito inteligente ou um homem muito forte ou um homem muito bonito ou muito alguma coisa. Por favor, reduza isso. Você verá, você começará a sentir. Sim. Ou você é um homem muito bom. Por favor, reduza isso. As pessoas boas não conseguem sentir nada. Elas se tornam como cabras. Porque ficam pensando eu sou bom, eu sou bom. Como? Ele não é ok, ela não é ok, ele não é ok, ele não é ok, ele não é ok, ela não é ok. Comparado a todas essas pessoas, eu sou um homem tão bom. Você está muito cheio de si mesmo. Pessoas que acham que são boas estão muito cheias de si, não é mesmo? Reduza isso. Apenas entenda seu lugar na existência. Você é como uma partícula de poeira. Suponha que você simplesmente desapareça amanhã da manhã. Tudo vai ficar bem neste mundo. Você sabia disso? Ah, posso falar sobre diamantes? Diamantes. Você sabe que a luz ultravioleta pode evaporar um diamante? Você sabia disso? Diamantes são para sempre. Você já ouviu? Diamantes não são para sempre. Apenas a luz incidindo sobre ele pode simplesmente evaporá-lo. Por favor, toque e veja. Ainda está lá? Aqueles sumiram? Apenas os raios ultravioleta tocando com uma certa intensidade, o diamante irá simplesmente evaporar. Então, isso é tudo o que é. Não é uma grande coisa. Quem você é, você pode simplesmente evaporar com o nível certo de consciência. Não é preciso lutar muito. Não há uma grande luta ser travada. Uma grande luta é travada porque você está lutando com um pé de cabra? Com um martelo, se você tentar quebrar um diamante? É muito esforço. Luz. Apenas raios ultravioleta podem simplesmente evaporá-lo? Ele vai simplesmente desaparecer no ar. Um diamante. Então, isso é muito simples. Apenas traga o tipo certo de consciência para faça uma coisa. Quando você se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? O que você faz? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Celular. Alguma mensagem? Faça uma coisa, levante-se de manhã e sorria. Para quem? Ninguém. Sorrir não é sobre alguém. O sorriso acontece quando este aqui está se sentindo de uma certa maneira, não é? Sim ou não? A não ser que você seja treinado em relações públicas, você aprendeu a... esse tipo de coisa. Caso contrário, o sorriso acontece porque algo está acontecendo dentro de você, não porque alguém apareceu na sua frente, não é? Então, a primeira coisa de manhã, sorria. Leva 20 segundos. Ok? Se você não consegue sorrir para alguém que está ao seu lado, apenas sorria. O que você faz? O que você faz? O que você faz? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL